E aí, o que fazem aqui fora? É Halloween, a gente veio pegar dozes. Estão sozinhos? Tem um homem assustador com uma máscara branca. Onde? Ele quer brincar de esconde-esconde com a gente. Onde vocês viram ele? Olha! Ai meu Deus. Corram! Vão pra trás agora! O que foi isso? Destranca essa porta! Não dá! Rápido! Não consigo! Oh meu Deus! Nós matamos o Michael. A minha avó começou um incêndio. Não te contaram? Contaram o quê? Michael Myers está vivo. Um homem não sairia vivo de um incêndio daqueles. Há 40 anos, o bicho papão vem nos pegar. Somos os sobreviventes do Michael Myers. Lauren, o que vamos fazer? Vamos lutar! Mãe, nossa família vai matá-lo. A gente vai caçar ele bom finisso. Ele vai continuar matando enquanto não for parado. Se rastrearmos as vítimas do Michael, forma uma reta. Até a casa onde ele cresceu. Tem alguém na casa? Ele está vindo atrás de mim. Mas eu vou atrás dele. Se quer matar alguém, então venha atrás de mim. Michael! Eu quero arrancar aquela máscara e ver a vida se apagar nos olhos dele. Eu quero arrancar aquilo ali. Obrigado.